Ok, todos prontos aí? Positivo. Vamo lá. Mesmo esquema, cordeiro cobre-12 aí. Positivo, tá no BSOG já. Vamo pra porta, crush. Vamo limpar essa área aqui. Agrupa, agrupa com a gente aqui, Ramp. Perfeito. Fica de olho na porta aí. Vai limpar o cômodo aqui. Se não, se não correu, correu. Correu, que desceu a escada. Caiu, caiu, caiu. Na frente do caminhão, caí. Boa, boa. Fica de olho aí. Então inclina comigo. Se não der pra... Se tu tiver com a Mirimim, inclina, aperta E. E fica de olho na porta. Três, dois, um... Comigo. Seguindo. Vai. Logo atrás. Batida. Vem, Ramp. Pega a esquerda. Pega a direita. Pega a esquerda. Pega a direita. Esquerda é sua. Pessoal, cobre seis. Quem tá comigo aqui? Eu. Olhando o guichê. Beleza. Eu vou pegar a direita. Você pega a esquerda aqui. Tá comigo? Ok. Três, dois, vai. Pega a esquerda, pega a esquerda. Pega a esquerda. Eu tô olhando o guichê aqui. Beleza. Aqui tá limpo. Ok. Beleza. Tudo certo. Como é que tá aí, Guardeiro? Por enquanto, só uma batida mesmo. Tá na frente do caminhão caído. Beleza. Vambora. Fica de olho na escada. A gente vai avançar aqui pelo estacionamento pra pegar. Verifica aí se, rapaz, ele tava com alguma coisa na mão. Não sei se é uma faca, alguma coisa na mão. Ele tava correndo pra cima dos senhores ali. Aí vai depender de onde você vai ver a notícia. Se for na Globo, era um guarda-chuva. 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 Cuidado pra ser cancelado. Vambora. Pode vir, Ramp. Bora lá. Cordeiro fica de olho nas 12 aí. Portãozinho tá aberto aqui. Pode chegar. Bora. Espego. Portão da esquerda tá aberto, hein. Vamos fazer uma cruzada aqui. Beleza. Preparado aí? Preparado. Vou pegar a direita. Vai. Beleza. Direita aparentemente tá limpa aqui. Esquerda. É... Tá limpo, mas tem a porta aqui que tá aberta. Fecha e grampeia. Reagrupa todo mundo aqui na entrada. Pelo áudio tá dentro da casa, hein. É. Virando na escada. Puts. Suprimido, hein. Fugiu. Fugiu. Dá pra ver direito. Não caiu, não. Caiu, não. Caiu, não. Inimigo passou. Passou direto. Passou direto. Passou pra onde? Passou pra direção de vocês. Desceu a escada. Beleza. Ele tá no pavilhinho de baixo aí. Não consegui pegar ele. Foi muito rápido. Tá lá do outro lado. Bora, vem. Vamos avançar aqui. Ramp. Quando entrar todo mundo, bloqueia a porta aqui. Beleza? Bora. Vamo, pessoal. Bora. Foi, foi. Que eu tô por último na linha, vai. Bora, bora, bora. Caiu, caiu. Esse daí. Esse daí que eu vi passar. Camisa azul. Cada um pega o seu setor aí. Calma aí que a gente tá no ambiente aberto, ok? Porque primeiro a gente tem que assegurar esse ambiente aqui pra passar pro próximo. Beleza. Tá limpo aí. Copia tá preparada, pessoal. Pra fazer breach. Porta esquerda aberta. Sem visor na direita. Tem visor na direita aí, capitão? Tá limpo. Tá limpo. Agora a porta da escada ali tá aberta. Vamo, ó. Entrei. Avançou. Beleza. Direita limpa. Caiu. Todas as portas estão abertas agora, viu? Deixa eu fechar essa daqui. Tô cuidando de escada. Colocar um edge aqui. Colocar um edge aqui. Fechar logo essa porta. Putz, tá cheio de vagabundo aqui, mano. Avance aí, avance aí. Aguarda, aguarda, aguarda o comboio. Tem mais um. Tem mais um lá no fundo. Quem tá de olho na escada? Fui eu. Ramp. Boa. Cuidado. Cuidado aí. Seu jogo continua, capitão. Nossa, o cara não cai não, mano. Aqui também não tá caindo não. Mais um. Caiu. Seguinte, temos uma porta esquerda que tá aberta, mais um suspeito caído atrás da porta. E nos fundos eu não tenho certeza que tá 100% limpo. Beleza. Os inimigos vieram daquela porta de madeira aberta. Pega 12 aí, Crunch. Tá tudo aberto aqui. Tudo aberto aqui também. A porta dos fundos tá aberta, capitão. Cuidado aí das suas costas aí. Aí é pra rua. Os fundos da caça. Beleza. Fechar aqui só pra gente reportar tudo. Beleza. Começar a reportar aqui. Provavelmente tem inimigo aí. Já verificaram aqui? Não, né? Não, não. Vou dar uma conferida aqui. Direita limpa. Beleza. Cômodo limpo. Opa, opa. Alguém suprimeu aqui. Cadê? São igual, são igual. Caiu. Fechando as 6. Beleza. Vai lá. Não que eles tenham acertado ele não. Arrebenta a fechadura aí, Crunch. Beleza. 3, 2, 1... Tem mais um, tem mais um. Caiu. O Ramp, você tá... Você levou dano, Ramp. Tô cuidando? Mas não consigo curar. Não. Ah, nossa, sua tela não tá vermelha não? Não. Beleza. Progredindo. Beleza. Aparentemente tá limpo. Vai lá, Ramp. Vai com ele. Vou dar uma olhada na outra porta ali. Tem por dele. Cuidado aí. Batida, batida. Beleza. Deixa eu ver aqui. Comigo. Opa. Batida. Cuidado aí. Batida. Como é que tá esse corredor aí? Só que teve movimento aquela hora que o senhor tava mirando aqui. Agora eu não vejo ninguém, mas teve movimento. Tá lá, tá lá, ó. Fondo fogo. Menta o dedo. Alguém caiu? Foi. O corredeiro caiu, o corredeiro caiu. Acho que foi fogo amigo, hein? Não. Foi não, porra. Eu tava na torre aqui. Só se você levantou. Não. Foi não, porra. Eu tava na torre aqui. Certeza. Opa. Eu vou... Alguém tem bang aí? Negativo. Polícia! Ninguém tem bang aí? Tem visual do inimigo. Era o... O... O homem da bang era o corredor. Outs. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Pior que eu não tenho nenhuma. Só tem o taser. O... Quem é que tá na minha frente aqui? Eu não perco. Quem tá na frente da linha de fogo tem que ficar agachado, porra. O cara caiu? Caiu. Da esquerda. Eu acho que os inimigos foram abatidos, hein? É, apareceu... Apareceu aqui a... Bring your order to chaos. Beleza. É... Só falta agora encontrar... É... Só falta agora encontrar os... Ele tava agachado, porra. É... Atrás desse... Galão amarelo aí. Que gostoso. A note jogado assim é muito legal, cara. Ó, antigamente um dos pacotes ficava na garagem que dava acesso ao túnel. Mas o túnel fechou, a garagem tá lá. Não sei se vai tá o pacote lá ainda. Mesmo nessa variação de raid? Que o mapa é diferente? Então aí que tá, como mudou... Achei. Achei, 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 achei. Segura F. Tá aqui no... No quarto onde... Matou a loira. A galega. Ah. Ah, beleza. Nossa, tu falou que a minha conexão com o jogo foi perdida, cara. A minha também. Nossa, cara. Ah, acho que foi porque o... O... O cordeiro saiu, a sessão acho que era dele. O roxo. Ah, é? O importante que achamos, né? Cumprimos as missões e tal. Cumprimos. Só não vimos a nossa nota, né?